Estamos aqui para mais um evento da série Teses em Debate. Eu lembro a todos que esse ciclo já existe desde 2020. É um ciclo permanente do nosso laboratório, o LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades. O laboratório é sediado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas tem membros do país inteiro. Inclusive, eu também ressalto que qualquer um que estiver aqui presente ou que assiste a essa palestra posteriormente e desejar participar do LAPET, basta enviar para o nosso e-mail o seu nome completo, o link do currículo Lattes e o CPF, e nós escreveremos no Diretório de Grupo de Pesquisa. Depois, a nossa equipe vai deixar o e-mail no chat, e quem quiser fazer parte do laboratório nesse circuito mais amplo, filiado ao Diretório de Grupo de Pesquisa, é só enviar para nós o e-mail. Mas muitas pessoas também participam aqui, assistindo nossos ciclos de debate, nossas lives, nossos cursos de extensão, e isso também é uma forma de participar aqui do laboratório. Nós temos várias séries. Essa é a tese em debate. O que é a série de tese em debate? É convidado um palestrante que defendeu uma tese ou uma dissertação de mestrado em qualquer universidade do país. Aí nós temos a palestra do palestrante, 45 minutos e uma hora, e depois tem o debate. O debate... No debate, todos podem participar, todos os que estão aqui presentes, ou participar tomando a palavra, ou participar registrando seus comentários ou perguntas no chat. Aí a nossa equipe vai ver. Esse modelo também é o mesmo modelo de alguns dos outros ciclos que nós temos. Temos o ciclo Cinema História, onde nós trabalhamos com palestras sobre cinema, mas também sobre outras mídias, jogos eletrônicos, séries de TVs, história em quadrinho, em geral, mídias. Nós só conservamos o nome Cinema História porque ele foi o primeiro, mas esse ciclo já se ampliou. E temos um outro ciclo, quem estiver aqui assistindo, também, se desejar, pode participar, inclusive, como palestrante, que é o Monografias em Debate, que é parecido com esse, mas para alguém que defendeu a monografia. Aí a mesma coisa, a pessoa vem, faz a palestra, depois nós debatemos o assunto. Eu lembro que também algumas das pessoas que estão aqui presentes estão participando pelo curso de extensão. Aí elas assistem o conjunto de todas as palestras desse ciclo e depois recebem o certificado de extensão se fizerem 75% das presenças. E algumas pessoas, várias, na verdade, também estão participando aqui, assistindo isoladamente a palestra. Porque a gente sempre divulga nas nossas redes sociais. Então, muitas pessoas também vêm assistir uma palestra, a outra vêm assistir a outra. As pessoas também assistem isoladamente cada evento. Então, a gente tem esses dois tipos de participantes. Por isso, depois, vai ser dado um recado para vocês relativo às listas de chamada. Porque tem a lista para quem está fazendo como curso de extensão e tem a lista para quem está assistindo a palestra isoladamente. Quem está assistindo isoladamente também tem o direito a certificado, o certificado da palestra específica. Bom, mas o nosso tema de hoje é Ariano Suassuna, literatura e história. Ou seja, vai ser uma oportunidade interessante para discutirmos tanto a produção, a trajetória de Ariano Suassuna, como também para discutir essa relação entre literatura e história. Se a literatura pode ser usada como fonte histórica, como objeto histórico, como um meio de representação para a história. Então, essa relação entre literatura e história abre um campo muito grande de possibilidades, muito rico para os historiadores. E essa temática também pode ser discutida aqui. Vocês também podem colocar perguntas relacionadas a isso, a esse aspecto. E também, é claro, sobre a própria produção do Ariano Suassuna e assim por diante. Quem vai palestrar hoje aqui é Jossi Vieira, que defendeu uma tese importante sobre Ariano Suassuna na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Defendeu a tese de doutorado em 2019, não foi, Jossi? Ou em 2020? Em 2020. A defesa foi em 2020. É, isso mesmo, foi em 2020. E a Jossi foi, então, doutoranda na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas atualmente ela é professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campos de Caicó. e é especializada na área de literatura, é especializada também no Ariano Suassuna. Além de tudo, não sei se hoje vai ter o final tocando o violão também. É sempre um show, porque, além de tudo, ela é musicista também, é compositora. Então, vamos ver hoje. A palestra dela da outra vez foi belíssima. Então, é sempre a expectativa que ela tenha essa marca de que as palestras são comoventes, envolventes e muito interessantes. Então, vou passar a palavra, antes de passar a palavra para a Joyce, vou passar a palavra para a Julia, que faz parte do nosso laboratório e que vai dar alguns recados relacionados às listas de chamada, à comunicação com o Lapete e outras coisas. Julia, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Primeiro recado que eu gostaria de dar é que hoje a gente vai ter duas listas de presença. Então, eu gostaria que os inscritos prestassem um pouquinho de atenção, porque quando eu for colocar o link das listas de presença, eu vou estar lá discriminando certinho a qual pertence. mas, para o evento, nós vamos ter uma lista que é destinada aos alunos inscritos no ciclo, teses em debate. E esses alunos são inscritos através do SED. Os inscritos nessa modalidade vão receber um certificado único de participação no ciclo. E a segunda lista que eu vou enviar vai ser direcionada aos ouvintes individuais da palestra que vão receber o certificado apenas pelo evento de hoje. As listas, elas têm capas diferentes, né? E vão sinalizar com o objetivo de cada um. Então, eu peço que vocês se atentem na modalidade de cada lista para não assinarem a lista errada. O segundo recado é que quem se interessar, né? Quem tem interesse nas palestras e nos eventos do Lapete para poder acompanhar a gente nas redes sociais. Nós temos um e-mail para comunicação, que é o lapeteim.gmail.com Nosso Facebook, que é o lapete, enfim, UFRJIM e o nosso Instagram, que é lapete.im No final da palestra, eu vou deixar todas as redes sociais para vocês poderem dar uma olhada, caso tenham interesse. E aqueles que têm interesse em participar como voluntários do nosso laboratório devem enviar para o e-mail do Lapete alguns dados. Esses dados são o nome completo, currículo látis e o CPF para inscrição. Eu também vou deixar isso no final da palestra para quem tiver interesse em participar. É só isso. Jóssi, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, as pessoas me chamam de Jóssi, ou de Jóssi, mas meu nome é bem complicado, bem, na verdade, inusitado, que é fruto dessa criatividade brasileira nordestina, de José Franha. Agradeço ao professor Assumpção o convite. Para quem não sabe, ele foi meu orientador na tese de doutorado, no processo de doutorado. É um prazer estar aqui. Eu acho que esses momentos, depois que a gente termina, que a gente conclui um ciclo dessa natureza, e a gente termina muito esgotado e, às vezes, perdido, essas experiências, assim como essas palestras, esses momentos que eu não chamo de palestras, vamos chamar aqui de uma conversa, que a gente vai ter, são sempre renovadores, sabe, dessa questão da pesquisa, da prática de pesquisa, da reflexão sobre a pesquisa, apesar de, no momento, eu estar dando continuidade a um braço que ficou lá da tese, que atualmente eu estou com um projeto de pesquisa financiado pelo CMPQ e tenho três bolsistas, inclusive vou saudar os meus conterrâneos aqui seridoenses. Uma das minhas bolsistas está aqui, que é a Mayara, eu vi ela aqui, está comigo lá no projeto, e preendice, né, que é aluno da UFRN, ingressou agora no mestrado História dos Sertões e também trabalha com a obra de Ariane Suassuna. Então, saudar aí os conterrâneos e a todos vocês de diversos lugares desse Brasil que estão aqui reunidos para conversar e dialogar aqui sobre história e literatura, né. Eu pautei a minha apresentação bem nessa perspectiva dessa relação entre a história e a literatura, porque ainda são poucos os estudos, apesar de a gente perceber que há cada vez mais um crescimento, mas ainda há muitas questões que flutuam, né, questões teóricas e tudo mais. Eu preparei aqui um slide, eu vou projetar para vocês. vou ajustar aqui para caber no lugarzinho aqui, vocês me digam se estão conseguindo ver. Por favor. Eu consigo ver o chat também, certo? Então, vocês podem ir fazendo intervenções aí e a gente vai conversando, tá bem? Gente, eu fiz... Tem 29 folhas de slides aqui, mas vocês não se assustem, não. Essa coisa da gente, como professora, ter essa preocupação, sabe, de deixar... De produzir... De não economizar nos slides, mas eu vou fazer de tudo para caber dentro desse tempo que a gente tem, tá bom? Então, dentro do tema geral, né, que é Ariano Suassuna, História e Literatura, eu criei esse recorte aqui, que é um recorte que dá conta, mais ou menos, do que eu tenho feito desde o mestrado, com os meus estudos em torno da obra dele, né? A minha proposta é que a gente dialogue aqui sobre essa relação entre história e literatura a partir dos romances de Ariano Suassuna. E dos romances por quê? Porque ele não produziu só o alto da compadecida e as peças teatrais, embora ele tenha se tornado mais conhecido em função disso. Então, minha aventura de pesquisa tem sido com os romances dele, né? E que são complexos demais, inclusive. Então, minha experiência parte desse lugar. Embora eu conheça o teatro, conheça um pouco da poesia dele, porque ele também era poeta, e ele é um... Não dá para defini-lo simplesmente como um escritor, sabe, gente? Ele era um artista completo, um intelectual, um erudito, que se atrevia tanto na ideia quanto na linguagem artística em diferentes segmentos. Então, vamos lá. Está aqui. Quem conhece os meus alunos, e a Nayara vai saber disso, eu chamo ele do polêmico, né, Nayara? O polêmico está aqui, ele nessa posição, sentadinho na cadeira de balanço, como ele gostava de ficar, quando era entrevistado na casa dele, aquela coisa toda. Hoje nós vamos falar do polêmico. Eita, o que a gente produziu hoje sobre o polêmico? Então, vamos lá. Bem, essa minha história de sua suna, em termos acadêmicos, ela está concentrada nesses dois trabalhos que eu fiz. Tem alguns artigos publicados, mas tem aí uma dissertação, certo? De mestrado, intitulado O Reino Encantado do Sertão, onde eu examinei uma representação de Sertão que eu percebia no romance dele, então, meu objeto era o Sertão. Boa tarde para quem está chegando, fiquem todos à vontade, ok? E o trabalho mais recente, que foi o doutorado, porque eu não fiquei satisfeita com o mestrado, acabei também me veredando com a obra dele no doutorado, que é Pelejas de um sonho de escritura, um olhar sobre a história intelectual de Ariane e sua suna à luz de seus romances. E aqui eu tentei, e no que continua a minha pesquisa também, eu faço um esforço de relacionar história, literatura e um campo da história chamado história intelectual, já que eu estou bem centrada na figura de Ariane. Então, eu trabalhei, busquei, identificar dentro desses romances dele possibilidades interpretativas da história intelectual dele, para pensar não apenas o discurso do Sertão, como eu já tinha analisado na dissertação de mestrado, mas outros aspectos do pensamento dele, com ênfase nesse trabalho mais metodológico com a literatura, com a fonte, com o romance, no caso. Então, o nosso objetivo hoje é apresentar possibilidades de investigação histórica a partir da literatura, tomando como base a obra de Ariane Soassuna. Então, eu vou mais ou menos, vocês tomem como uma espécie de exemplo isso que eu vou tentar construir aqui hoje com vocês. Eu vou só exemplificar como, a partir dessa minha experiência, é possível fazer história com literatura, pesquisa histórica com a literatura. que dimensões de uso e de relações a gente pode estabelecer com essa área de conhecimento, com essa linguagem artística que é a literatura. E aí surgem algumas questões, problemas, a partir desse objetivo geral, por exemplo, como fazer história a partir da literatura? Quais são os desafios que a gente enfrenta? Quais são as possibilidades, as possíveis abordagens teórico-metodológicas que a gente pode adotar, né? Que questões Ariane Soassuna e sua obra nos apresentam ainda hoje, né? Tendo em vista que ele já faleceu, mas a gente sabe que a obra fica. Então, o que há nessa obra, né? de interessante, de relacionar com o nosso tempo, né? Porque fazer história é estabelecer diálogos temporais, né? Seja na pesquisa ou no ensino, que o esforço da gente é estar sempre tentando conectar e entender os diferentes vestígios e as experiências e aquilo que a gente faz enquanto humano como algo que nos permite pensar a temporalidade, não apenas o passado, mas a relação desse passado com o presente, né? Essa pergunta, ela é bem chave. E acontecer, então, esse diálogo temporal a partir do romance, especificamente do romance, porque eu poderia fazer isso focando no teatro ou me enveredando na poesia dele, ou analisando as aulas de espetáculo, né? Ou analisando a atuação dele no movimento armorial, mas aqui o recorte que eu escolhi dentro dessas várias possibilidades que ele apresentava foi o romance, né? E qual a relevância da pesquisa histórica com a literatura? Ou como fazer pesquisa histórica com a literatura impulsiona a própria área da gente, né? A área da história. Então, como o que agrega em valor para a reflexão em torno da pesquisa histórica. Então, para começar, a gente tem que conversar um pouquinho sobre essa pseudo-amizade, né? Entre história e literatura. Essa intriga ou essa amizade que pode existir entre ambas as áreas. Então, historicamente, se você for fazer uma história das relações da história com a literatura no âmbito da pesquisa histórica, a gente vai ter dois momentos distintos, né? Essa relação vai ser marcada por aproximações, né? E por distanciamentos também. A princípio, lá no século XIX, quando, né? Da busca da história por alcançar o seu status de ciência, né? O seu estatuto de cientificidade, houve uma necessidade de demarcar uma distância com relação a outros gêneros, né? Já que a história se aproximava, neste caso, da literatura pelos aspectos narrativos. Ambas resultam em textos, em narrações, ambas abordam e contam histórias. Agora, a maneira como contam histórias, obviamente, são diferentes. E as condições de produção dessas histórias também são diferentes, né? Então, por muito tempo, a literatura não foi percebida no seu potencial em relação à história como fonte histórica, como problema a ser pensado pelo historiador, porque havia aquela premissa de que era preciso demarcar o lugar da história e diferenciá-la de outras linguagens para, então, construir esse lugar enquanto ciência, né? E, claro que, já com a Escola dos Análises, a gente vai vendo algumas... A gente assiste a algum progresso nessa relação de aproximação, né? seja com a literatura, seja ali com a história cultural e tudo mais, mas essa relação, ela se aproxima mais, né? E ela é mais provocativa depois que acontece a chamada virada linguística ou o giro linguístico, né? Aquela em toda a influência que dá aquela discussão sobre as relações entre filosofia e linguagem, né? O papel da linguagem na construção do mundo, da produção dos significados, que, inclusive, vai levar a essas palavras famosas que a gente utiliza hoje nesses termos, como a desconstrução, eu estou desconstruída, eu estou me desconstruindo, né? Boa parte disso, a análise do discurso, as relações entre a palavra e o mundo na produção da significação, então, tudo isso passou a ser revisto, né? E aí a aproximação com a literatura, porque essa relação da linguagem, né? Ela se encaminha ali, ela se aproxima da filosofia e também da crítica literária, então, vai haver ali um novo tratamento, né? Ou, pelo menos, a busca por estabelecer, por lançar um olhar um pouco mais relacional com a literatura, vendo nela a possibilidade de pensar a historicidade, né? E vendo na literatura também a sua própria historicidade. E aí, dentro dessas relações, quando a gente pensa na relação da história e literatura, as pessoas associam logo a literatura como uma fonte histórica, né? Então, o uso mais comum dessa literatura é como fonte histórica mesmo. E aí, ou seja, como uma parte de documentação que, em geral, vai remeter a um determinado evento ou a uma determinada conjuntura histórica. Há quem estude literatura tentando identificar contextos históricos, né? Pegar a obra de Machado de Assis, por exemplo, e identificar ali as particularidades do império, né? Da fase imperial brasileira e tudo mais. Tentar pegar o factual, né? Tentar identificar o factual dentro da narrativa literária. Isso é bem comum de encontrar. Mas a gente tem que fazer um esforço um pouco maior, né? Ela não é só esse registro de uma história factual. Ela não pode apenas registrar, representar, né? Já que é uma representação, aspectos de uma história factual. Ela, em si, é histórica também. Ela, em si, apresenta problemas históricos de diálogo com o contexto, mas não focada exclusivamente nessa perspectiva factual, né? Envolve o autor, a produção do discurso, de como esse discurso flutuava, estava negando, estava antecipando, estava dialogando com determinadas realidades, anseios, sensibilidades, sociabilidades, né? Então, é muito mais profundo. E aí, quando você tem essa percepção, você entende que dentro do quadro, né? O professor Assumpção tem texto e livro sobre essa questão das fontes históricas, onde ele destaca bem, né? Faz a diferenciação do que nós podemos compreender como uma fonte histórica. E dentro daquelas classificações, a literatura, ela é uma fonte textual, né? Porque tem o texto ali envolvido. E, em geral, também, ela envolve, né? Essa outra definição de ser uma fonte autoral, porque, em geral, aquele texto possui uma autoria, né? E aí a gente pode problematizar, refletir sobre essa questão da construção da autoria dentro da tradição ocidental, né? Dentro dos limites dessa tradição ocidental de pensamento. Mas essas premissas aqui foram bem básicas para começar a construir a pesquisa e a tentar construir, elaborar uma perspectiva sobre essa relação dentro da tese, né? Em especial. E aí a gente passa para essa compreensão de que a literatura é sim uma fonte, é uma fonte textual, é uma fonte autoral, mas como ela pode ser percebida dentro daquela perspectiva da história problema, né? Que não busca apenas o que está refletido na fonte. Às vezes você chega lá na obra e quer que ela diga tal qual foi, que ela comprove uma percepção que você tem sobre determinado evento ou conjuntura, mas não é muito bem assim que funciona, né? Então a fonte, ela é parte do problema e não necessariamente a solução, a comprovação, né? Isso vai encontrar aquela noção de que a fonte, ela prova, né? A fonte, ela levanta problemas, ela é um campo de enigmas, né? Ela é o nosso campo minado para poder lidar com o tema, com o problema que a gente está investigando. E com a literatura não é muito diferente, né? E aí, além de ser uma fonte textual e autoral, a literatura é, antes de tudo, a arte, né? É uma linguagem artística. Então ela mobiliza outros campos, né? Eu não posso dar o mesmo tratamento a um romance que eu dou àquele documento histórico, político, mais tradicional, como, por exemplo, vamos pegar aí a Lei Áurea, né? Esses tratados e tudo mais. É outra dinâmica de análise, né? Porque ela vai mobilizar campos como as sensibilidades, as sociabilidades, o imaginário, as ideias, os conceitos, os discursos. A literatura cria mundos. A literatura intervém no mundo. Ela não reflete o mundo. Ela constrói o mundo. E essa percepção vem muito herdada dos movimentos da virada linguística, dessa perspectiva pós-estruturalista, né? Que alguns vão chamar também de pós-moderna, que vão aí estar constantemente relativizando essas possibilidades interpretativas sobre o mundo, né? Então, como fonte textual, a literatura é sempre, portanto, uma representação. A literatura, por isso que é complicado você buscar o factual na literatura, ficar com essa sede, né? Não é que a história não esteja lá, ela está. Mas ela está na forma de uma representação, como ela está no texto da gente. A gente também constrói como historiador, como historiadora, representações desse diálogo temporal. A gente não reconstrói ou não representa o passado. A gente representa uma relação entre esse passado e esse presente, pelo menos na minha percepção, porque o passado está lá, né? Ele é... Existem pistas, essas fontes atuam como pistas desse passado, mas existe sempre esse lugar temporal que é o nosso presente, o lugar de onde a gente fala, de onde vai partir o nosso interesse. Então, como fonte autoral, ela requer atenção sobre essa categoria aqui, o lugar de produção, né? Aí entra a questão da autoria. Um autor, ele fala de um determinado lugar, de um determinado lugar social. Esse lugar social, profissional, familiar, entende? Tudo isso atravessa a produção desse discurso. Então, quando você está estudando literatura, você não se trata de concluir, de buscar a conclusão exata, mas entender o processo, né? Aí entramos numa perspectiva derridariana, né? Da escritura, né? A escritura, a investigação dessa escritura numa perspectiva processual, né? É um processo até chegar em todos aqueles símbolos que estão ali representados naquela escrita. Então, é muito mais complexo. E esse lugar de produção, a percepção desse lugar de produção foi justamente o que me fez aportar no campo da história, chamada história intelectual, e tentar estabelecer esse link com a literatura. Porque o que é que acontece? Tem a questão da recepção, da produção do discurso, do autor, do texto, né? Mas como falar de autor hoje, quando a categoria de autor, quando o sentido, quando a gente buscar o sentido do texto, exclusivamente do autor, parece uma coisa meio que ultrapassada, né? Então, essas questões me levaram à história intelectual, né? Então, aqui tem esse esqueminha, né? Como pesquisa histórica, na pesquisa histórica, a literatura vai apresentar pelo menos essas quatro categorias aqui, mais comumente. A obra, né? Que vai ser o texto, pode ser um romance, pode ser um livro de poesias, uma antologia poética, pode ser uma peça teatral, né? E de diversos gêneros e categorias crônicas e tudo mais. Vai ter uma autoria, né? Porque é uma fonte autoral e essa autoria envolve um sujeito e um sujeito atravessado, que se atravessa no texto, que é atravessado pela história, que é atravessado pelo seu lugar individual, pelo seu desejo por tudo. É um sujeito, é uma pessoa, né? O sentido que a gente, quando lê um texto, o que o autor quis dizer? Ele queria dizer exatamente isso, mas aí o leitor vem e interpreta outra coisa, que é uma outra possibilidade que essa virada linguística traz, né? De a gente perceber a literatura pelo olhar do leitor também, né? Da recepção da ideia que o autor colocou. Porque o autor geralmente escreve, sim, com uma determinada perspectiva, mas não significa que a gente vá ler da mesma forma. Eu tenho certeza que ele não pensou que eu fosse lê-lo, se ele estivesse aqui, ou se ele está me escutando lá no além, não sei, que ele imaginasse que eu ia tirar as conclusões que eu tirei, que é a minha leitura, é a minha interpretação, né? Então, é preciso pensar esse sentido, partindo dessa renovação de perspectivas, dentro desse quadro, de que fora desse quadro exclusivo do autor. Não é que o autor não produza sentido sobre sua obra, mas é que esse sentido, esses significados desse texto extrapolam a intenção do autor, pelo menos a intenção inicial, né? Então, a gente está falando aqui desse sentido enquanto possibilidades interpretativas. São várias interpretações, e o legal da literatura do texto, da história de qualquer coisa, é que há sempre, o nosso olhar, ele lança uma perspectiva, mas existem várias, né? É um pouco disso. E outra categoria que é bastante adotada, né? e está relacionada é a ideia do contexto, né? Porque se quando você busca o sentido no autor, fica muito aquela análise interna do próprio texto, o contexto, ele expõe esse texto ao que é exterior a ele mesmo, né? E aí, quando a gente analisa o contexto, é preciso considerar essas categorias aqui, que se unem, né? o emissor, né? Que é aquele que produz o texto, no caso, o autor, o objeto, que é a mensagem que é transmitida, no caso, a obra, e o receptor, que é aquele a quem se destina a mensagem, o público leitor, a crítica, né? Todos aqueles que, de certo modo, vão consumir, porque uma obra, ela é feita para ser consumida, não guardada, né? E aí, esse consumo, a pluralidade desse consumo, é quem pode subverter aquele sentido inicial que o autor ofereceu. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre essa relação da literatura com a história intelectual. Bem, mas o que é a história intelectual, né? O David Hallam, ele diz que é a disciplina, o campo, né? Da história, responsável por manter viva a nossa memória cultural e as nossas tradições intelectuais. Então, essas produções que eruditos, intelectuais, artistas, enfim, que foram produzidas ao longo do tempo e que, de certo modo, dizem sobre nós, né? Em alguma medida, se tornaram até mesmo canônicos no sentido do que construíram discursivamente em torno de nós. No caso do Brasil, né? O Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, os cânones, tanto da nossa historiografia quanto da nossa literatura, os formadores de opinião. Agora, existem várias formas de... Então, vou ser redundante. Existem várias maneiras de formar opinião, vários instrumentos. Hoje são as redes sociais, né? O Twitter, o Instagram, né? Aqui nos interiores é muito comum os blogueiros que nem sempre só têm formação jornalística, mas que influenciam, né? Os intelectuais são os influenciadores de hoje. Eles eram, foram durante muito tempo os influenciadores. É tanto que os intelectuais de hoje também agem como influenciadores. Basta ver o exemplo da Djamila Ribeiro, né? Que tem a sua obra já aí bastante consumida e atua também na divulgação do seu pensamento, de suas ideias através das redes sociais, né? Então, o enfoque é quando a gente trabalha com história intelectual, pelo menos nessa, nesse recorte anterior às redes sociais, a gente está trabalhando com a investigação de textos, né? Nosso enfoque é na investigação de textos e discursos a partir de questões como apresentar possibilidades de interpretação desse texto. Então, hoje eu não estou dizendo a verdade final sobre a obra de Ariane Suassuna, sobre o romance dele. Eu estou apresentando uma interpretação que tem, claro, um campo argumentativo, um campo de fundamentação, porque eu me voltei para fontes, né? É importante dizer, não é a Uau Léo, é fruto de pesquisa, de investigação, mas ainda assim é um olhar, né? Porque poderão vir outros estudos que vão dar conta de outras coisas que eu não consegui ver, porque nossas interpretações não são totais. Há, às vezes, uma intenção totalizante, mas mesmo assim ela não dá conta, né? Da totalidade. Identificar aspectos do contexto de produção, Ou seja, o que está exterior ao texto, a recepção, a crítica, eu gosto muito dessa perspectiva, da crítica, dos leitores, como as pessoas vão percebendo esses textos e problematizar a intenção do autor, a elaboração do conceito, poderíamos atentar para a ideia de sertão, para a ideia de cultura popular, para a ideia de literatura de cordel, na obra dele, que são temas sobre os quais ele se debruçou, mas também a intencionalidade do seu discurso, que os discursos nunca são inocentes, e principalmente quando dizem respeito aos intelectuais, ali também um movimento político, ideológico por trás. Então, quais são esses textos exatamente que interessam à história intelectual? Se a gente for se basear no Dominique Lacapre, são aqueles textos chamados de complexos, o que ele chama de textos complexos, são os grandes textos que possuem um status de obra, ou tais textos significativos, são obras que a gente considera importantes, relevantes, que têm apelo, que ainda chegam às pessoas, independente se o autor está vivo ou morto, que continuam, a Clarice Lispector continua em evidência, a obra dela é um grande texto, aliás, ela não escreveu um livro, escreveu mais, então é uma obra, é um conjunto, não é uma coisa isolada, e perceber esses textos dentro das conexões internas e externas que permeiam ele, né? Esses textos complexos são ainda aqueles através dos quais a gente possa estabelecer uma conversação, ou seja, para usar os termos de porriquê, né? Onde a gente, onde esse mundo do texto, certo? Ele possa se aproximar ou se distanciar do mundo do leitor, é o texto que pode conversar com o nosso tempo, né? Afinal, isso exatamente, professor, Divina Comédia também, né? O Don Quixote e Delamanche, textos que permanecem aí por séculos, sendo importantes, sendo relevantes. Então, trocando de miúdos, o texto que interessa ao historiador, a historiadora que quer trabalhar com história intelectual associada à literatura, é o texto com o qual a gente possa estabelecer essa conversa. O texto não é uma coisa morta. Como o passado não é algo morto, o texto também não é morto, né? Ele fala, e ele fala, ele salta daquela página, ele salta daquela palavra, né? Ele invade. Então, é sobre como esses textos podem interessar a gente ainda hoje. E aí, o David Hallam, ele diz que, dentro daquela perspectiva de história intelectual, ele propõe a ideia de realocação dos textos, né? Ele diz que o que significa isso? É adotar uma abordagem que abandonasse a tentativa de recuperar a intenção do autor que fosse comparativa e que não dissesse respeito, e não que dissesse respeito à busca das origens textuais, mas a realocação desses textos históricos. Então, não é você buscar, fazer uma genealogia por uma genealogia desse texto, da intenção, olha, ele disse isso por causa disso e daquilo, não é simplesmente isso. Se o que ele diz tem uma importância, tem uma relevância, como a gente pode analisar, interpretar e estabelecer um diálogo com coisas que ainda flutuam para a gente hoje, com questões que ainda nos permeiam hoje, né? Então, nesse sentido, realocar esses textos significa entendê-los enquanto documentos dentro de uma dupla inscrição temporal, né? O passado ao qual eles pertencem, né? O tempo histórico no qual eles foram feitos, com o presente no qual eles ainda existem, atuam e podem dialogar, né? Então, essa é a perspectiva. bem, primeiro eu fiz esse mergulho teórico e agora a gente vai falar um pouquinho de entrar de fato na figura de Ariane. E, antes de partir para isso, deu para compreender? Eu me fiz compreender? Vocês têm alguma dúvida desse ponto? Podem dizer no chat que eu estou vendo. Deu para compreender, né? Beleza. Então, eu queria que vocês me dissessem aí, quando vocês pensam no Ariane, o que é que vem à tona na mente de vocês? Do que é que vocês lembram? Me contem, me digam aí. Verdade. É batata, fazer essa pergunta, a Ana Carolina colocou a humildade, né? Nordestinidade, Império Serrano, exatamente, com o enredo sobre o Quinto Império, se eu não me engano, Felipe, ou foi a mocidade, não sei. Que ele gosta de gente doida, a Nelly disse que não perdi um mau espetáculo, isso aí. Gostava de gente doida, é, eu também gosto. Como a maioria de vocês diz, né? E eu acho que eu estava certinho, quase adivinhei o que era que seria a maioria, né? Nunca viajou para fora do Brasil, verdade, professor, nunca gostou, nunca quis essa experiência, né? E aí a gente lembra dessa obra icônica dele, O Alto da Compadecida, desses personagens maravilhosos, uma obra inspirada que tem ali, ela sintetiza esses elementos que serão constantes em todos os tipos de intervenção de Ariano, seja no romance, na poesia, nas aulas de espetáculo, no movimento armorial, que é a literatura de Cordel, né? Esses personagens, eles nasceram, eles foram inspirados em histórias anteriores, produzidas pela literatura de Cordel. E aí tem essa frase famosa, né? Esse diálogo famosíssimo. Como foi isso, né? O Chicó sempre fazendo, contando, era um exímio contador de histórias e uma imaginação incrível, né? Aí o João Grilo ficava, e como é que foi isso, Chicó, né? E ele dizendo a frase famosa, não sei, só sei que foi assim. Mais ou menos, essa frase resume muitas vezes o sentimento que a gente tem, por exemplo, para explicar o nosso atual momento. Dá vontade de resumir nessa cena, nessa frase. Não sei, só sei que foi assim, de tão caótica e difícil de entender em alguns momentos. Tem também algumas tiradas, vocês falaram das aulas de espetáculo, né? Ele dizia, tem umas tiradas coisas bem interessantes e que se transformaram, a internet, a era da internet, das redes sociais, absorveu e transformou em meme, né? É muito comum ver páginas que replicam ideias de Ariane, como essa que a Lara disse, né? De gente doida, que ele gosta de gente doida, né? É muito comum, e aqui eu trouxe alguma delas. É um meme, né? Não troca o meu oxente pelo ok de ninguém, né? Parece uma frase inocente, uma frase de valorização da nossa cultura, mas também, se a gente observar um pouco, tem um tom de xenofobia, né? De aversão à cultura do outro. A supervalorização da sua recaindo também na desvalorização ou diminuição da cultura do outro. mas a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Aqui eu trago um trecho de um jornalista, né? Ele fez uma entrevista com o Suassuna na revista Continente Multicultural, era uma homenagem, e aí ele faz aquela apresentação do Suassuna, né? Que a gente o conhece justamente como mestre, mestre da cultura popular, o sábio da nordestinidade, o baluarte do Nordeste, do Sertão, né? Então, como isso foi construído e como esse discurso foi replicado pela mídia, né? Pelas diferentes, os diferentes campos de comunicação e informação, né? Aí ele diz o seguinte, Ariano pode ser visto hoje quase como uma superestrela. jovens lotam suas aulas de espetáculos, ele desfila em escola de samba, dá entrevistas a programas badalados, diverte e encanta milhões com a adaptação de suas obras para a TV e o cinema. Querendo ou não, o cavaleiro andante da cultura popular tornou-se uma unanimidade, respeitada até por quem não concorda com ele. Gente, essa é a premissa da qual parte o meu interesse na história intelectual, né? E pega essa perspectiva da história intelectual, que é quando uma figura, quando o intelectual ele se transforma num mito, ele mesmo num mito, né? Quando ele se torna relevante, quando ele se torna símbolo, elemento da expressão de um determinado corpo de impressões, de percepções do mundo que é compartilhado por determinado grupo, o cavaleiro andante da cultura popular, ele vai ver que historicamente a trajetória dele é marcada por essa construção de um lugar de fala autorizada sobre determinados temas, como a cultura popular, como o Nordeste, como o Sertão, como a literatura de Cordel, né? E essa ideia de que o que ele diz é o que ele diz e pronto, você pode não discordar, mas você não vai, mas isso vai passar despercebido, porque ele é magnético, né? E nos últimos anos de vida dele foram justamente as aulas de espetáculo que promoveram ainda mais esse alcance da obra dele, né? Então eu me coloco num lugar de reflexão crítica sobre essa construção de Ariano como um mestre. Eu não estou dizendo que ele não foi um mestre, eu estou dizendo que esse título foi construído, mas que ele apresenta também algumas contradições nessa relação dele com o popular, com a cultura popular, é permeada de algumas experiências que muitas vezes são marcadas por contradições. Então quem é Ariano Suassuna? Aqui eu trago alguns registros, fotografias, essas mais comuns, já velhinho, na aula de espetáculo, aqui ele bem jovem, criança, aqui ele escrevendo a Pedra do Reino, aqui ele com a cabra, porque ele era criador de cabras, ele investiu, inclusive, um prêmio em dinheiro que ele participou de um prêmio literário e ganhou com a Pedra do Reino, ele investiu esse dinheiro em cabras, com o primodeiro o seu Manuel Lito Dantas, lá em Itaperuá, e eles produzem um queijo específico, que é uma mistura genética que eles fazem lá com essas cabras, é bem interessante. Aqui ele com alguns dos irmãos e a mãe, ele aqui ao fundo, aqui na montagem do Alto da Compadecida nos anos 50, lá no Rio de Janeiro, ele com a trupe, ele aqui, ó, acompanhando a sua trupe, e foi a partir dali que ele realmente passou a se tornar, de fato, conhecido no resto do Brasil, né? Ele já tinha uma certa notoriedade no estado de Pernambuco, ali em Recife, mas aqui, com o Alto da Compadecida, realmente foi o boom, né? E aqui ele se tornando imortal pela Academia Brasileira de Letras, aqui a amiga Raquel, com a amiga Raquel de Quindóis, que, inclusive, foi quem o incentivou a se candidatar ao cargo de Imortal, lá na ABL. Então, a Ariano foi um sujeito múltiplo, um sujeito repleto de nuances, de camadas, um artista que gostava, que era muito magnético, e a gente, como historiadores e historiadoras, a gente, em muitos casos, logo quando eu comecei a pesquisa, eu era completamente seduzida pelas categorias dele. E aí o professor me alertou sobre isso, olha, você está usando as próprias categorias dele, não é bem assim, você tem que, tem que haver um afastamento, né? para que o olhar crítico, que é o olhar da gente, do pesquisador, da pesquisadora, para que ele se efetive. E aí os romances que eu estudei, certo, gente? Ele publicou poucos romances, teve um outro romance, sem ser esses três, chamado A História de Tristão e Zolda, de Tristão e Zolda, que ele se baseou, que foi meio que um treino, mas os romances que ele assumia, quando se fala da obra em romance de Ariane Suassana, a gente está falando desses aqui, do romance da Pedra do Reino, que ele publicou em 1971, que já nasceu como um clássico, aclamado pela crítica e tudo mais, é um calhamaço bem grandão, quem conhece, não sei se vocês conhecem, depois o sucesso foi tão grande que ele resolveu construir uma trilogia do romance da Pedra do Reino e dar continuidade à história num outro livro, que aqui nós temos foi O Rei de Agolado, o romance do Rei de Agolado, nas Catindas do Sertão, que ele só publicou um volume desse livro, que foi Ao Sol da Ansa Caetano. Inclusive, esse livro começou a ser publicado em formato de folhetinho de A de Pernambuco. Quem quiser conferir, é só ir lá no site da Biblioteca Digital, naquela parte da Hermeroteca Digital, está tudo disponível lá. Depois é que é editado em formato de livro. E aí ficou, no projeto de trilogia, ficou faltando o terceiro, que seria a história de Sinésio, mas ele acabou nunca escrevendo, continuando, e acabou criando um projeto novo, um outro romance, para passar as vistas das últimas palavras sobre sua obra. E esse romance, ele faleceu sem publicar e foi publicado próximamente. Então, eu fiz o meu projeto de doutorado focado aqui no Rei de Agolado. Aí, quando foi em 2017, ali no finalzinho de 2017, saiu a publicação, em homenagem a ele, aos 90 anos dele, que foi o romance de Dom Pantero, que é em dois volumes, o Jumete Sedutor e o Palhaço Tetrafone. Então, isso também alterou a minha pesquisa, porque eu falava de uma lacuna, que era o último romance, da trilogia que não havia se completado. E aí, eu estava me deparando com, na verdade, uma nova obra que pretendia, que se colocava no lugar de revisar toda a trajetória do autor, não apenas no romance, mas na poesia, no teatro, nas aulas de espetáculo. É bem interessante. São dois volumes. Ele mudou de editora também, a família, está na Nova Fronteira, que, durante muito tempo, foi da José Olímpio. Esses detalhes parecem importantes. E aqui, eu estilassei a Ariane Suassuna para a gente tentar juntar alguns pedaços dele e formar uma perspectiva sobre ele. Foi mais ou menos o que eu separei lá em quatro pedaços, que são os quatro capítulos da minha tese que eu vou resumir aqui para vocês. Essas partes de Ariane Suassuna, eu divido em quatro partes. O primeiro capítulo, eu falo da relação de Ariane com o sertão, como se forjou isso. é um mergulho no sertão, essa relação, até porque ele não nasceu no sertão, o pai dele foi governador da Paraíba ali em 1927, quando ele nasceu. O pai dele ainda estava sob o governo da Paraíba e ele nasceu lá no Palácio do Governo em João Pessoa. Mas as origens do pai e da mãe eram sertanejas, então, depois que o pai morre, o pai dele morre nas circunstâncias da Revolução de 30, de uma guerra civil local na Paraíba naquela época, a chamada Guerra ou Revolta de Princesa. E aí eles vão construir, depois o pai acaba morrendo, falece aí no Rio de Janeiro, lá na rua do Riachuelo, ele é alvejado por um pistoleiro. E o Ariane vai fazer, isso vai marcá-lo, é um trauma que vai atravessar a vida dele, invadir a literatura dele também, nessa questão existencial, familiar. Então, uma forma de manter um diálogo com essa memória do pai vai ser pegando essas referências dele, inclusive a própria literatura de Cordel, o pai gostava, então, tudo que o pai gostava, se o pai gostava de violeiro, de cantador, de cordel, dos poetas populares, ele foi meio que em busca disso. E as passagens de férias por Taperuá, no sertão paraibano, também foram formatando, ele conta do espetáculo de circo, dos mamulengos que ele assistiu, tudo isso foi construindo essa sensibilidade e esse elo com o sertão. Eu vi muitas reportagens da década de 70 e até dos anos 90 que diziam que Ariane Soasson era inclusive pernambucano, que ele tinha nascido em Recife, outros que ele tinha nascido em Taperuá, mas ele não nasceu em nenhum desses lugares, ele era paraibano, nasceu em João Pessoa, que naquela época se chamava Capital da Paraíba. Então, eu vou traçando, contando um pouco também dessa história do pai dele e tudo mais. Então, é um ariano cujas origens familiares vão significar muito na construção intelectual dele também. Depois, o sertão reino e o sonho de escritura, que eu vou abordar o romance da Pedra do Reino especificamente, como ele foi constituído, perpasso algumas outras atuações dele, na época que ele participou de grupos de teatro, quando ele esteve na direção do departamento de extensão na UFPE, depois, quando ele participa do Conselho Federal de Cultura, já durante a ditadura militar, os cargos públicos que ele foi assumindo também ao longo do tempo e que serviram de base mesmo econômica para poder financiar os projetos culturais dentro daquele raio que ele entendia como sendo cultura e tudo mais. Aí vem o sonho, o outro capítulo, é o sonho de escritura em perigo, que eu falo sobre o rei de Golado, que é um romance onde ele continua a história e aí o romance da Pedra do Reino, ele pega algumas referências messiânicas aqui no sertão, pega um evento messiânico como base, mas também funciona como uma homenagem para o pai e o personagem principal é o quaderno, e no romance do rei de Golado ele vai falar um pouco sobre essas origens familiares de quaderno e vai abordar alguns fatos históricos que ele cita vários, são até Canudos, ele compara, por exemplo, Canudos, a revolta de Canudos com a Guerra de Princesas, a Guerra de Princesas foi uma briga entre as oligarquias paraibanas, a Guerra de Canudos foi do pessoal que vive em Canudos e que era pobre contra as forças da República, então tem aí uma diferença, e esse romance é muito interessante porque ele meio que perdeu a mão, sabe gente, ficaram muitas referências a essa história vivenciada pelo pai dele, aquele contexto da Guerra de Princesas de 1930, ficou muito autobiográfico e se incomodou ele, na época ele também tinha uma coluna no Jornal da Semana no Recife chamada Almanac Armorial do Nordeste, onde ele também falava sobre essas questões da família dele e ele passou a ser criticado demais por isso, o que vai fazer com que ele se afaste da literatura, da literatura, da vida pública, ele tinha coluna em jornal, ele tinha um monte de coisa, ele se afasta e se despede da literatura até oficialmente com um artigo no Diário de Pernambuco. E o último capítulo é o sonho em reescritura e que eu abordo os romances de Dom Pantero, a gente não vai ter uma continuidade da história de quaderno, vai ser outro personagem que é o Dom Pantero, que aí é uma é uma máscara mesmo de sua zona que ele utiliza, é o palhaço, o professor palhaço que vai apresentar um simpósio lá em Itaperuá e passa por diversas aventuras e passa a sua vida limpa, né? Então, é quando ele retoma o desejo de construir a sua obra-prima, que eu chamo desde a minha dissertação de sonho de escritura, é o conceito que eu criei para definir essa ideia de obra-prima na percepção soassuniana no projeto dele. Aqui eu tenho alguns trechos, reservei alguns trechos, nesse capítulo sobre os sertões eu vou abordar a história familiar, a revolta de princesa, a questão do lugar social dele, né? Primeiro, que ele não era sertanejo, não nasceu no sertanejo, claro que isso não impede você de se identificar, mas essa relação que ele vai ter com o popular, por exemplo, ele também não era um sujeito pobre, né? O pai deixou eles com um patrimônio relativo que os permitiu à família, aos filhos estudarem, se mudarem para Recife, terem uma vida universitária, frequentar bons colégios, né? Ingressar nos cursos, permitiu a eles ser artista, né? Até hoje é difícil nesse país, né? Se você não sabe fazer dancinhos de TikTok, tem que estudar muito e suar muito. E também eu já antecipar as questões de Nordeste, Sertão e Cultura Popular. Aqui eu vou destacar desse capítulo, esse trecho aqui, de uma entrevista dele para o Jornal do Brasil em 1971, onde ele fala mais ou menos de como a vida dele, a trajetória, né? Pessoal dele, da família e tudo mais, como isso atravessa a visão de mundo que ele tem e que leva para a sua arte também, né? Meus amigos dizem que tem os defeitos e as qualidades também do patriarcalismo. Toda criança tem um herói. O meu foi meu pai. A família sua assunda é muito brava, sertaneja mesmo. Tinha que ser por questão de sobrevivência. Meu pai foi eleito governador e mais tarde foi assassinado por questões políticas. Tenho tudo isto em minha cabeça. Lembro de acontecimentos que se passaram aos meus três anos de idade. Esses acontecimentos estão relatados no Rei Degolado, por exemplo. Nessa idade, tivemos a casa cercada cinco vezes pela polícia e uma pela multidão enfurecida. Tudo isso me marcou. Tentei escrever um romance sobre meu pai e sofri tanto que parei. Tenho vontade de escrever livros sobre o sertão, centralizado em meu pai. Era bonito para mim e ainda é quando meu pai e o Zé Pereira em 1930 declararam a independência do território livre de princesa com constituição, bandeira e ímã, além do exército de 2011. Aqui ele faz uma menção a como a questão das experiências políticas do pai dele, daqueles embrólios políticos vivenciados ali nas primeiras décadas do século XX e o que vai acontecer depois disso, que é a própria revolução e a queda simbólica do coronelismo, como isso tudo afetou a vida dele. E esse romance no qual, essa experiência na qual ele vai tentar expressar tudo isso, oferecer uma versão dele, porque eles ficaram como os vilões da história, aquela coisa de serem os ultrapassados, os coronéis do sertão foram vencidos, de uma pessoa morreu, veio Getúlio, mudou tudo, entre aspas, então ele assumiu essa pecha do vencido, da vilania e a literatura dele vai se apresentar meio que como uma resposta para isso, sabe? De tentar oferecer essa versão, uma outra versão da história, porque o pai dele foi muito difamado nos jornais, foi acusado de ter tramado o crime que matou João Pessoa, tanto que ele morre poucos meses depois de João Pessoa, e tudo isso vai marcar a vida dele, ele, por exemplo, não chamava a capital da Paraíba de João Pessoa, chamava de todos os nomes que ela já teve em sua história, Filipéia, Nossa Senhora das Neves, capital da Paraíba, qualquer lugar, menos João Pessoa, que era uma forma de protesto. Então, tem nego na bandeira da Paraíba, que o Ariano não negava, para ele não. Aí, no segundo capítulo, eu vou trabalhar a literatura, vou demonstrar como essa atuação do teatro, a produção do teatro, essa transição para o romance, como ele chega no romance, como a figura pública dele também vai ser construída, ele vai ganhando cada vez mais notoriedade, vai se transformando, ele meio que vai atualizando naquela cena do Recife, um lugar que já tinha sido de Gilberto Freire durante muito tempo, especialmente nas primeiras décadas do século XX, ali com o movimento regionalista, tradicionalista do Nordeste. Então, ele vai meio que ocupar esse espaço atualizando. Também aborda o movimento armorial, o que foi ele, tudo mais, os cargos políticos que ele teve vários nesse intervalo, na universidade, na prefeitura do Recife e já na fase de redemocratização do Brasil, vai empreender uma longa parceria, não só com o Miguel Arraes, mas com o próprio Eduardo, meu Deus, como é o nome dele, Eduardo Campos, o Eduardo Campos, que inclusive faleceu daquele acidente aéreo. Essas famílias eram todas amigas, os Suassonas eram amigos dos Arraes, eram amigos dos Campos, de todas aquelas famílias que dominavam a cena política do Recife ontem e hoje. E também a questão da visão de cultura. Aqui eu destaco essa ideia do sertão como reino, porque é um pouco disso que vai acontecer, vai pegar essas referências da cultura popular que ele chegava, o cordel, os violeiros e tudo mais, e vai transportar, vai dar um outro tom. Esse é um trecho que ele fala do sertão e da vida por aqui e tudo mais. Ele diz, por isso o mundo não me parecia mais como um animal doente e leproso, como um lugar sarnento e pardo, nascido do acaso, mas sim como um sertão glorioso, fundado na pedra, ao mesmo tempo harmonioso e ardente. Do mesmo modo, a parte deste mundo que me fora, o sertão, não era mais somente o sertão que tanta gente via, mas o reino com o qual eu sonhava, cheio de cavalos e cavaleiros, de frutas vermelhas de mandacarô reluzentes, como as estrelas de metal ostentadas nos estandartes das cavalhadas ou nos chapéus de couro usadas pelos tangerinhos, vaqueiros e cangaceiros, os fio d'águos da minha casa real, com suas coroas de couro de barão. Então ele enobrece, entre aspas, há um efeito estético de enobrecimento. Aqui é a chamada Ordem do Maravilhoso, aí eu utilizo aquela perspectiva do maravilhoso, do Stephen Greenbelt, do novo historicismo, o efeito estético do maravilhamento. Alguns vão acusar ele de, como é que eu posso dizer, de tentar transformar numa coisa nobre, uma realidade que era pobre, de tentar abafar aquele conteúdo de pobreza, de poeira, poeirio, sertaneja dolorosa, de tentar dar um, de desarticular aquela realidade do seu sentido político, do seu sentido de dificuldade mesmo, de abandono. Ele disse que não, ele disse a vida inteira que era no sentido de valorizar a cultura. Aí nesse outro trecho ele fala também, dá uma pista de como ele entendia a cultura e se conecta com aquele meme que eu apresentei antes, do Oxente com o Ok. Ele disse assim, nascido de família protestante, estava sendo educado em um colégio protestante por educadores americanos. A guerra trouxeram multidões de americanos para o Nordeste, com eles ideias, estilos de vida, maneiras americanas. E eu sentia isso uma ameaça maior que a nazista, que pelo menos estava mais longe e contra a qual estávamos em guerra, isto é, em posição declarada. Então, para ele era tão drástico aquela americanização dos nossos costumes que ele chegava a dizer que era algo mais grave dadas as devidas proporções do que o próprio nazismo. Aí pontua um pouco do que ele vai discutir sobre a indústria cultural, para ele arte era para entreter e não produto a ser consumido. Essa questão da cultura de massas, ele vai bater muito, vai entender a cultura popular como atrelada das raízes, tem toda uma discussão em torno disso. E dentro dessa perspectiva é que ele vai criar um movimento artístico-cultural que vai mobilizar diversas linguagens artísticas, que foi o movimento armorial. E ele disse que o movimento armorial, ele pretende realizar uma arte brasileira erudita a partir das raízes populares da nossa cultura. Então, o que fazia? Eles reuniam o pessoal, principalmente na música, que começou com a música armorial, eles faziam pesquisas com os artistas populares e produziam a partir daquela pesquisa uma arte brasileira erudita, uma arte, ele dizia que juntava os extremos, que ele era do contraditório mesmo, então juntava o que era popular com o que era erudito e formava. Só que assim, era uma arte baseada no popular, mas o popular só servia como fonte, porque o popular não estava lá, abecando, na orquestra armorial, estavam ali músicos profissionais. E qual era a grande inspiração do movimento armorial e de Ariano para pensar a cultura? Era o folheto de cordel. Sobre isso, ele diz o seguinte, que no folheto ele encontrava três grandes vertentes, uma visual e plástica, que é a xilogravura da capa, daí pode-se partir para a gravura, a pintura, a talha, a cerâmica, tem a poesia narrativa com a qual posso criar um texto teatral, uma poesia e mesmo utilizar a forma com seus mitos e ainda tem a música que acompanha os cantadores. Tudo isso em um só folheto. Então, para ele, a visão de cultura dele está compreendida dentro dessa possibilidade inicial ou vetorial que o folheto oferece. claro que vai incluir outras manifestações da cultura popular, as danças, os folguedos e tudo mais, mas o cordel realmente era protagonista. E aí chegamos ao do Rei de Agolado, onde vou trabalhar o projeto da trilogia, essa coerência da obra dele que é posta em risco, porque ele adota um tom autobiográfico que se incomoda com isso, as oposições entre o mundo rural e o urbano que vão ser bem presentes, ele vai dizer que o diabo mora na cidade, Deus mora no sertão, depois vai ficar chateado porque o povo vai questionar isso aí, mas ele disse, falando do ponto de vista de alguém que leu, realmente está lá. A relação da literatura com a imprensa aqui, gente, eu utilizei muito a fonte jornalística, eu estabeleci um diálogo muito grande com os jornais da época, especialmente o Diário de Pernambuco, o que se dizia, o que se comentava, o Jornal do Brasil, com ele, brasiliense, sobre como essa obra repercutia e essa discussão que ele gerava, como ela chegava e era comunicada nesses jornais, inclusive com comentários dos leitores, era bem interessante. Aqui, aí eu tenho um trecho do Diário de Pernambuco, como eu disse a vocês, desde o romance do rei de Agolaro, que foi publicado inicialmente em formato de folhetins no Diário de Pernambuco. Aí vejam bem, o Diário de Pernambuco anuncia, restaurando a tradição dos folhetins nos jornais, o escritor Ariano Suassuna inicia hoje no Diário de Pernambuco a publicação do seu romance Armorial, a história do rei de Agolaro nas catindas do sertão que completa o romance da pedra do rei e o sangue do vai e volta. publicado pela livraria José Olímpica Editora e que alcança agora a quarta edição. Já está na quarta edição, vejam bem. A partir de hoje, os capítulos do rei de Agolaro aparecerão todos os domingos na quinta página do terceiro caderno, o que representa também uma homenagem de Ariano, o consagrado autor do Alto da Compadecida, ao sesco centenário deste jornal. em 1975, Ariano já era considerado um consagrado autor. Esteban como jornal ele vai dando espaço para a construção dessa ideia. Aqui são trechos da obra, do romance em si, onde a gente pode destacar aqui algumas questões, principalmente com relação a essa família dele, gente, esse elo com a família e tal. ele diz, agora sendo minhas palavras registradas nesse depoimento que estou dando, disseram o quaderno, que é o principal, o protagonista, pela primeira vez vai soar a voz do nosso lado. Por mais parcial e amargamente ressentido que seja meu depoimento, terá ele a vontade de obrigar os outros a aceitar o que eles tentavam evitar até agora. Deste momento em diante, passo a falar como defensor dos meus mortos. não é só o quaderno falando, porque o quaderno do romance da Pedra do Rei não usava esse tom melancólico, nostálgico e por vezes até lindativo. Aí aqui embaixo, eu coloco aqui nessa outra citação que está abaixo, ele apresenta, ele traz a tom do João Dantas, que foi quem matou o João Pessoa, o João Pessoa e o pai dele, que vai ficar conhecido como Doutor Joãozinho nesse romance. E olha como ele descreve João Pessoa, que era adversário político do pai dele. Estava começando a despontar... Ah, não. Aqui é o pai dele, certo? O pai da Ariane. estava começando a despontar como o grande astro no céu do poder da Paraíba. Tanto assim que o coronel José Pessoa, homem tão importante, já se considerava naquele tempo chefiado por ele, por considerá-lo como a encarnação e o porta-voz dos anseios sertanejos da Paraíba. O grande astro. Olha o lugar de protagonismo que ele coloca o pai dele, como ele define o pai dele dentro desse romance. Aqui é o João Pessoa e dá umas pistas do João Dantas também. Era um homem baixo, moreno, sombrio, concentrado e severo. Tinha olhos de cobra. E se João Dantas, também perigoso, podia ser comparado com seus olhos verdes a uma chama loira, ensolarada e felina, aquele era chama escura, morena, sombria, meio ofídica e subterrânea. Chamava-se João Pessoa e estava naquele ano de 1911 com 33 anos de idade. Porque o romance, ele começa com o encontro que tem que acontecer lá na casa do tio de quaderno, que eram os coronéis na história. E esse encontro vai tentar selar uma paz entre essas oligarquias, um acordo que de fato era costurado pelo líder, o chefe local que era apitar as pessoas. E ia acontecer lá, eles iam se reunir para o batizado do Primo de Quaderna e ao mesmo tempo iam decidir, aproveitar para decidir esses rumos políticos. Aquele meio que romanceia. Eu chamo essa parte na tese de dramatização da história, ou história dramatizada. Aí depois que o romance foi publicado e à medida que ele foi repercutindo, aí ele publicou um artigo chamado O Sertanejo Um Forte, onde ele busca se defender das críticas que lhe eram feitas pelo tom da obra. Ele diz assim, ando me angustiando, cercado de incompreensões. Uma delas consiste em dizerem que eu procuro enobrecer o sertão e o povo brasileiro com afirmações idealizadoras desse tipo para esconder sua miséria e seus sofrimentos reais. Outros acham que eu, por ser descendente de famílias ligadas à oligarquia sertaneja, desejo e estou procurando ressuscitar o tempo de predomínio dessas famílias, tomando contra o povo o partido dos senhores feudais do sertão. Aquele já se mostra incomodado. Esse incômodo, gente, é somado à decepção com o governo dos militares que inicialmente ele foi conivente durante a ditadura, vai gerar nele. Aí chegamos ao sonho da reescritura, que é um romance póstumo, o romance de Dom Pantero, será que a gente poderia entender dele como autobiografia, a ideia da edificação de um castelo literário para a obra dele, a percepção desse romance como uma obra de testamento e como espaço para ele passar a vida dele além. Aqui, o que ele chama de Ilumiara é justamente esse castelo da obra dele, a obra-prima, é onde ele vai edificar a pedra fundamental da obra dele. Aí, nesse romance, ele diz assim, Na Ilumiara também poderia ser colocado o título de Em Busca da Inocência Perdida, ou Em Busca do Pai Perdido, ou, finalmente, Em Busca da Infância Perdida, uma vez que a morte sangrenta do pai marcou para sempre a nossa infância, aquela época em que, nas fases melhores do sertão, víamos o mundo inteiro como um paraíso no qual inocentes vagávamos entre as águas dos riachos, os tops vermelhos das coroas de frade, as cabras, os cavalos, as pedras, tudo brilhando, recoberto que estava o nosso universo por um chuvisco prateado que dava as coisas, as pessoas, as casas, a vida, um selo de eternidade. Então, aqui ele está dizendo o quê? Que, em resumo, a obra dele poderia, pelo menos no romance, tá, gente? Uma tentativa de resgate dessa figura do pai e com ele, da infância e com ele do próprio sentido da vida. Ela foi uma pessoa marcada por isso, que tinha seu humor, que usava o humor para enfrentar essa dor, mas que essa dor, você vai perceber essa dor se você for para o romance, se você for para as ideias políticas dele, que é algo que agora eu estou me enveredando no outro projeto, certo? Então, é isso. Obrigado, desculpa, eu acho que eu extrapolei todos os tempos, não foi? Vocês não disseram nada, eu fui levando. não estamos ouvindo, o professor está desligado. Estão ouvindo bem agora? Estão, estão. Perfeito. Então, nós vamos abrir agora para a possibilidade do debate, das pessoas fazerem ou comentários ou perguntas, ou pode acrescentar também comentários. Eu, de minha parte, eu... Bom, eu fiquei com vontade de falar duas coisas, mas eu estou querendo deixar um espaço para as pessoas. Uma... Não, eu vou falar. Uma é sobre a literatura, porque eu achei muito interessante aquela sua primeira parte, falando sobre os diversos aspectos que são envolvidos na literatura, e quando você estava falando também da parte do leitor de uma obra, e o leitor também é um recriador de uma obra. Esse é mais um comentário, é porque eu também, na hora que você estava falando, me veio... É só para reforçar o que você estava dizendo, esse aspecto de que o leitor lê a obra independente, às vezes, do seu autor, ou para além do seu autor. Eu estava me lembrando do Humberto Eco no filme, no livro, O Nome da Rosa, que depois virou filme, e tem um livrinho que é uma entrevista sobre o nome da Rosa, do Humberto Eco. Caiu, a certa altura, o repórter pergunta, ou a pessoa que está entrevistando, pergunta assim, Humberto Eco, tem uma passagem do livro O Nome da Rosa, e que também aparece no filme, onde o crítico italiano, Jean Francesco, ele cita qualquer nome do crítico, que eu já me esqueci, eu me lembro só da passagem, ele diz que em uma determinada passagem, quando tem um personagem que fala vários idiomas, ele cita uma passagem do Nome da Rosa, que você, com isso, estava metaforizando uma situação em que isso, você estava querendo chamar atenção para isso, para isso, aí fez todo um comentário, o que você acha dessa interpretação? Aí o Humberto Eco fala uma coisa assim, eu achei interessante agregar isso que você estava falando, ele diz assim, olha, eu não pensei nada disso, mas isso não importa, porque a verdade, é que à medida que você foi falando dessa teoria, que esse crítico italiano desenvolveu isso, eu estou ouvindo toda a primeira vez, eu fiquei pensando, é mesmo, isso é interessante, pode, essa interpretação é possível a partir do meu texto, embora eu não tenha pensado nada disso. Aí ele diz assim, é porque a literatura e a obra, e mesmo fora da literatura, são obras abertas, que uma vez que um autor colocou o seu texto no mundo, ele não pertence mais ao autor, e os leitores têm direito, sim, de fazer novas interpretações, e algumas são até mais interessantes do que o autor pensou, e outras o autor não pensou, mas elas estavam contidas como possibilidade de interpretação, aí ele acresceu com uma brincadeira, é um pouco mórbida, mas é interessante, ele fala assim, o ideal mesmo seria que depois de escrever um livro o autor morresse, porque aí ninguém ficava perguntando para o autor o que ele achou da sua obra e as pessoas se sentiriam mais livres para fazer as diversas interpretações. Eu acho que isso se encaixava muito bem ali no que você estava comentando sobre esse outro lado, que é, para além da intencionalidade do autor, os leitores, as gerações seguintes que se reapropriam de um livro vão dando novos sentidos a uma obra. Bom, mas esse era um comentário sobre a primeira parte. E o comentário sobre a segunda parte que eu queria fazer, aí é uma... Esse é uma pergunta. Bom, eu quero começar só com um esclarecimento. Na música, nós temos uma coisa chamada polifonia. A polifonia é aquele tipo de música onde você tem várias vozes avançando ao mesmo tempo. Ou seja, ao contrário da homofonia, que é a canção mais habitual, onde você tem uma única melodia, uma base de acompanhamento harmônica. Na polifonia, que é a música do Johann Sebastian Bach, ou então os quartetos de jazz, ou o Chorinho, você tem várias vozes que avançam ao mesmo tempo. Todas elas com protagonismo. Mas por que eu fiz esse esclarecimento? Eu também costumo pensar que tem autores que são homofônicos, quer dizer, que são iguais a si mesmos, e tem autores polifônicos, autores que, dentro deles, falam muitas vozes, inclusive algumas contraditórias, ao mesmo tempo. Porque os homofônicos podem ser assim, eles são sempre iguais a si mesmos, mas eles podem ter várias fases. Uma fase pode ser totalmente diferente da outra, mas o polifônico é outra situação. Ao mesmo tempo, eles podem ser progressistas e conservadores, eles podem conter como se fossem várias pessoas em uma só. Então, a minha pergunta é se for válida essa minha metáfora dos seres humanos polifônicos ou os seres humanos homofônicos, é claro que é uma viagem, é uma metáfora. Você diria que o Ariano Soassuna estava mais para o ser humano homofônico, o autor intelectual homofônico, aquele que é mais igual a si mesmo e só muda de acordo com fases, mas a cada momento pelo menos ele tem uma certa coerência, ou ele estaria mais para o intelectual polifônico, aquele que parece que várias pessoas diferentes falam dentro dele. Eu não estou falando de esquizofrenia, não, eu estou falando de várias, vamos dizer assim, que são autores tão ricos que você parece que tem vários autores ali dentro. antigo, né? Então, é só para iniciar o debate e todos aqui estão convidados a fazer os seus comentários agora, né? Vocês podem tomar a palavra, vocês podem escrever no chat, a nossa equipe vai ler se vocês não quiserem falar. Mas eu devolvo a palavra para a Jossi e depois vocês já podem se preparando aí para fazerem as suas colocações. A Lara já levantou a mão ali, ela vai falar daqui a pouco. Ok, Jossi, Achei as metáforas ótimas. Só fazendo aqui, né? Que a gata, gente, está aparecendo aqui no meu colo e se eu não botar ela no colo ela enlouquece. Inclusive, eu lembrei agora que está sendo gravado, eu acho que é a primeira vez na palestra de vocês que um gato se agarra no pescoço do palestrante, né? Ainda temos uma particularidade. Mas os gatos gostam de história e de TI, não podem ver o computador porque está perto. As metáforas são ótimas, inclusive no romance do Dom Pantero, que são em duas partes, o segundo volume é O Palhaço Tetrafônico, que justamente faz menção às várias linguagens com as quais Ariano ele trabalhou. Então, eu vou dar uma definição aqui, que eu vou dar a minha percepção disso, eu acho que ele pode ser as duas coisas. Tanto o da... O primeiro é mono... Como é que chama? Está fechado o microfone. É o homofônico, né? Que é a homofonia. Monofonio, né? Ele é monofônico na ideia, a maior parte do tempo da vida dele. Na ideia. Ele é muito fiel, foi muito fiel às ideias dele. Na minha visão, ele mudou pouco de opinião. Mas ele foi... O que significa que ele foi se adaptando... Homofonia, né? Ele foi se adaptando à realidade. Por exemplo, ele apoiava os militares durante a ditadura militar, mas quando veio a redemocratização, inclusive ele participou ativamente de grupos que pediam a redemocratização nas diretas já, aquela questão toda. Depois que veio a decepção, ele deixa de apoiar, né? Os grupos militares e tudo mais. Eu acho ele polifônico no sentido das linguagens. Mas o que você vai perceber no teatro dele, você vai ver uma coerência de ideia, tanto no teatro, quanto no armorial, quanto na poesia, quanto no romance. Muda a forma só de expressão, mas a base da ideia, na minha visão, ela permanece. Eu acho que ele se adaptava, a ideia dele se adaptava. Mas, assim, ela tem uma base que era mais constante. Eu pensei, além disso que você estava colocando, que eu concordo que ficou muito claro essa diversidade de linguagens, o aspecto do conservadorismo, uma coisa interessante que me parece, do Suassuma, é que ele tem uma preocupação com uma criação, com inovação dentro de um ponto de vista estético, mas, ao mesmo tempo, é muito conservador, do ponto de vista social, político e tudo mais. Mas, do ponto de vista artístico, ele é muito inovador. Então, às vezes, se chocam essas duas coisas. Isso. Aí era da personalidade dele mesmo. Quando ele diz que gosta de doido, é porque ele fazia um pouco dessas conexões que pareciam absurdas. Ele bagunçava essas dicotomias. Para ele, tudo... E eu acho que o que expressa melhor isso no campo político é, antes dessa decepção política, ele se assumir como monarquista de esquerda. Não tem nada mais bizarro do que uma pessoa dizer que é monarquista de esquerda. A gente discute no projeto e os meninos ficam loucos com essa ideia do monarquista de esquerda. Quem é essa figura? Aí, noutra citação, passado um tempo, eles vão dizer que não me perseguiram porque eu era um católico de esquerda. Entende? Ela varia muito de acordo com a situação, com a conveniência, como qualquer outra pessoa. Acho que a grande característica dele era o excesso de humanidade. É uma figura extremamente humana. Perfeito. A gente tem ali a Lara. A Lara levantou a mão. Lara, você quer falar? Boa tarde. Quero sim. Quero só fazer aqui um comentário. Primeiro, parabenizar a professora pela excelente conversa, a palestra, também a UAPED pela iniciativa, porque eu gostei bastante. Para mim foi muito significativo estar participando, porque eu entrei agora na pós-graduação, no mestrado, e eu também vou estar trabalhando história e literatura. Então, essa parte teórica toda foi bastante significativa para mim. Primeiro, porque nesse sentido de pensar as aproximações e os distanciamentos entre história e literatura, é algo que eu ainda estou me debruçando. E aí, já queria aproveitar para lhe fazer pergunta, tanto a você como ao professor Assunção, a respeito desses autores, esses teóricos que a gente pode estar pensando, e também no sentido de que eu trabalho com o José de Alencar, certo? O pensamento dele sobre a escravidão. A gente sabe que o José de Alencar é um grande romancista, também está aí entre esses autores clássicos da nossa literatura. E aí, eu vou para esse lado de pensar como ele se posicionava, como ele escreveu acerca da escravidão, principalmente numa peça teatral, que é o demônio familiar. Só que eu tinha muito essa ideia de pegar essa obra literária como uma fonte, como você tinha colocado, como se fosse algo exclusivo. E é para além disso, né? Então, eu vou estar trabalhando também com os jornais impressos da época, a questão da família mesmo, a estrutura familiar dele, a política que ele estava inserido na política. Então, as ideias dele, o que ele vai trazer nessas produções literárias, vai ser um reflexo da vida dele, do lugar social que ele ocupava. E aí, eu vou estar procurando trabalhar com essas questões. Então, eu fiquei pensando se o meu também seria um caso dessa história intelectual. Mas aí, depois eu pensei, mas será que só não seria história intelectual? Só seria história intelectual se eu trabalhasse, por exemplo, com o Iracema e o Guarani, que são mais clássicos, ou se eu trazendo esse outro lado que talvez não seja ainda tão... pesquisar do Alencar, que é a escravidão, essa obra do demônio familiar, se também seria essa história intelectual? Porque até então, eu não pensava nisso. O meu pensamento estava muito fixado nessa literatura como fonte. Mas, claro, está trazendo o contexto histórico do Brasil Imperial, como os outros autores da época conversavam com o Alencar e tal. Então, eu achei bastante interessante. E com essa pergunta que o professor Assunção já fez para você, eu também fiquei pensando que o Alencar, por exemplo, ele era muito conservador, né? A ideia dele era conservadora quanto à questão da escravidão. E eu até tenho muito receio disso, porque eu vou tratar de um assunto polêmico e eu tenho que ficar tendo aquele cuidado de não estar, por exemplo, defendendo ou trazendo alguma ideia muito... Tem que ter esse afastamento do autor, como você tinha colocado, né? Eu tenho receio de contar isso ainda. Mas aí, no processo das leituras, da escrita, a gente vai criando essa maturidade. E aí, eu fiquei pensando nisso, que ele pode ser, por exemplo, no caso do Alencar, pode ser esse homofônico, é a palavra? Não sei se é homofônico. Homofônico. Isso. Na questão do conservadorismo, quanto à escravidão. Mas ele também trabalhou com vários outros assuntos e aí nisso tem essa polifonia, né? Mas, enfim, era só mesmo para agradecer pela contribuição, que me ajudou aqui a fazer algumas reflexões e que, com certeza, eu vou estar pesquisando e vai me ajudar a pensar em uma série de coisas. Bacana, Lara. Olha, você está pegando uma discussão que é muito interessante, né? Perceber, tentar investir essa questão da escravidão no discurso dele. Eu acho... Porque, veja bem, a história intelectual nem sempre é só sobre um autor. Pode ser sobre como um autor se debruça sobre determinada categoria conceitual, sobre determinado tema. Então, eu acho que pode entrar sim. E, com relação... Eu posso lhe passar também os textos, umas referências bibliográficas da história intelectual que podem te ajudar não a abandonar o contexto, porque não significa que a gente vai abandonar o contexto. É só como a gente vai estabelecer esse diálogo entre texto, contexto, autor e sentido, né? E esse diálogo que você já apontou, dele com outros autores, o uso dos jornais, né? O uso dessas outras... A percepção também biográfica dele, esse mapeamento biográfico, tudo isso vai te ajudar a montar essa cena sobre essa discussão dele acerca da escravidão. Eu acho incrível, acho bem necessário. e, se você quiser, depois você passa aí o seu e-mail, porque eu te encaminho os textos e tal, bem direitinho. A gente tem o Dominique Lacapia, que vai trabalhar com essa questão do texto e contexto. A gente vai ter... O David Hallam também é um artigo, um livro que ele tem. E só esse artigo já resolve bastante coisa. Aí tem o Elias Pauti, que ele é argentino, né? É bem interessante. Para pensar essa questão da autoria, a gente tem o Foucault, o Barthes e o Agaben também. Setor nunca é demais para pensar esse lugar social, da pessoa que escreve e tudo mais, lugar de onde parte o discurso. O Pomian também. Então, tem bastante coisa que você poderia... O Chartier, isso. O Chartier, né, professor? É. Chartier maravilhoso, com as práticas e as representações. Acho que a gente se bagunça, né? Quando vai fazendo essas leituras teóricas, elas são importantes para perturbar a gente, para tentar... Porque o Lacapia, ele diz que a gente precisa fazer um outro exercício metodológico com a literatura, com a fonte, né? Seja ela literatura, música, qualquer que seja. A gente precisa estabelecer um outro contato metodológico. E esse contato é tentar colocar o texto em conversação com outras fontes, com outros autores, perceber intertextualidade e tudo mais. Então, eu acho que vai dar bem bom ver o seu trabalho. Antônio, você quer falar? Opa, queria, sim, boa tarde. É que eu vi a professora falando aí tudo mais da história do Ariano, né, quando ele fala da questão estadunidense aqui, que era um cara bem regional, inclusive, né, regionalista, era antes o assunto. E aí, desde muito tempo, a gente vê a Ariano falando sobre a inseminação da cultura americana aqui no Brasil, né? Nessa retomada de coisas. E eu acho que a gente consegue perceber se consolidando cada vez mais no fator globalização, nisso tudo. Tanto que no começo da palestra não foi ter uma brincadeira com o TikTok e tal, mas eu acho que isso reforça muito do que a Ariano já falava, já cantava essa pedra. Sim, né? A questão, na minha visão, sabe, assim, bem pessoalmente mesmo, porque eu gosto desse debate sobre cultura, o único problema é quando você só percebe quando você cria as fronteiras, né? Não tem... A gente tem mesmo aqui valorizar a nossa cultura e tal, mas ele fazia críticas, ele fez críticas, por exemplo, ao movimento do Mangibit, né? Inclusive, o Science fez aí aniversário e tal, entrou numa polêmica muito grande com o pessoal do Mangibit porque eles utilizavam guitarras, aí para ele não podia utilizar a guitarra porque estava descaracterizando o maracatu, a referência do maracatu e tudo mais. Então, assim, na minha visão, é problemático no momento em que serve para a gente reforçar uma diferença de maneira problemática, assim, na minha visão, sabe? Acho que não precisamos ser tão radicais. O outro não pode ser tão devastador assim ao ponto de a gente rejeitar de qualquer forma de tipo ter que ser... Ele pegou uma briga com o maestro Cusci de Almeida na época do movimento armorial da música porque o maestro queria colocar violino porque não desafinava tanto quanto a Rabeca e ele não aceitou. Tinha que ser a Rabeca. Aí eles entraram em conflito e o maestro Cusci de Almeida acabou saindo do projeto armorial, né? Então, são essas micro questõezinhas que vão flutuando e se tornando problemáticas. No meme, é que tem gente entre nós que cada vez mais a intolerância, ela vai se aprofundando na nossa sociedade e muito por conta do alcance que essas mídias com a globalização permitem. Então, você veja que até as questões mais tradicionais que tentam se deslocar da globalização são utilizadas por ela para gerar essas ilhas aí. Então, na minha visão, isso é problemático por isso. Júlia, temos comentários no chat ou alguma pergunta? Ou alguém quer falar, ainda gostaria de fazer alguma questão? nós temos alguma pergunta no chat? Então, professor, nós temos muitas pessoas parabenizando a professora porque realmente foi uma excelente apresentação. Não temos perguntas, mas acredito que... Na verdade, eu queria perguntar para a professora se a tese dela está disponível em algum repositório para eu poder pegar o link e jogar aqui no chat porque algumas pessoas estão querendo ler a tese. Está bom. Está sim, no da UF, da Rural, no repositório da Rural, está disponível lá. É só buscar, mas também eu posso repassar o arquivo para vocês, lá pelo e-mail, e vocês disponibilizam para a galera que estiver interessada. isso. Jossi, você autoriza a gente a colocar disponibilizando a sua tese no nosso site, no Lapete, porque a gente está fazendo um banco de... Com essa série, Tese em Debate, se você autorizar, a gente está fazendo um banco, um banco de teses onde as pessoas tenham acesso. A gente pode fazer isso futuramente? Deve. Pode ficar à vontade. Ela está aí no mundo, é para ser lida. Isso. Vai ter algum detalhe ou outro, que a gente olha tanto antes de mandar a versão final, mas depois que manda sempre aparece um negócio. Eu não gosto mais de olhar para ela, gente, porque eu vejo que errei uma coisa ou outra lá. É, a cada hora que a gente vai olhando, a gente vai ficando com vontade de ir mudando e acrescentar novas coisas. Tem uma hora que você tem que dar uma desligada na tese, porque eu me lembro quando eu fiz a minha tese eu fiquei uns dois anos depois ainda fazendo, até que eu falei, não, não, tem que parar, porque cada hora eu ia mexendo de novo, então tem uma hora que você tem que liberar a tese, para que ela possa fazer parte do mundo e ser reinterpretada por outras pessoas, que a gente estava comentando aqui também. Isso aí. Morreu, não é mais minha. E tem os artigos também, se vocês quiserem, eu posso passar. Tem um artigo bem interessante que eu fiz, estava na época do curso, foi resultado de uma disciplina onde eu fiz uma abordagem de gênero na obra dele, peguei a questão da compadecida e da onça, que é um mito que ele utiliza, a onça caetana, que é uma mulher que se transforma numa onça, e a novela Pantanal. Na verdade, é a onça que se transforma na mulher para seduzir os homens e matá-los no ato sexual. A morte, o prazer da morte no ato sexual. Então, eu fiz uma reflexão sobre isso, tem também sobre Taperuá, como a capital literária dele, que vai ser recorrente nas obras também. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. Perfeito. Bom, Jossi, eu estou vendo ali pelo nosso tempo que a gente está chegando no horizonte. Isso não significa que se alguém ainda quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão que ainda dá um tempo para fazer alguma pergunta. Mas, quando vai se aproximando, eu vou sinalizando o término do nosso encontro e falando as minhas palavras finais e depois vou passar para a Jossi para ela falar as palavras finais dela e depois a Júlia vai ainda fazer uns comentários finais sobre o apete, sobre as listas, etc. São os recados finais também do grupo. Eu, de minha parte, queria agradecer muito a participação da Jossi nessa série, Teses em Debate, já é a segunda vez que ela vem. Eu acredito que a primeira vez foi em 2020 mesmo, acho que foi no próprio ano que ela tinha terminado a tese. E agora ela está voltando aqui. Realmente, sempre que ela vem aí, ela encanta as pessoas, ela tem uma maneira toda especial de apresentar o seu resultado, seja um texto, seja uma palestra. E também, outra peculiaridade que às vezes a gente fica esperando é que ela também pegue o violão e feche tocando uma música. E também há outro talento dela. Então, eu queria agradecer muito esse momento. Foi uma oportunidade muito importante para nós discutirmos não só a obra trajetória e as problematizações possíveis em torno de Ariano Soassuna, como também as relações entre história e literatura, que são como objeto histórico, como fonte histórica, como possibilidade de representar a história de alguma maneira e como meio de agir sobre a história. Porque essas quatro relações que aparecem muito entre história e literatura estão muito presentes na obra do Ariano Soassuna. Ele pode ser estudado como objeto, a sua obra pode ser fonte para estudar vários problemas. De alguma maneira, ele usa a literatura também para representar, mesmo que através de uma literatura imaginativa, a história. A história entra por dentro de diversas maneiras da obra do Soassuna e, ao mesmo tempo, foi uma obra que agiu muito sobre a sociedade, interferiu muito. Então, essas quatro relações possíveis entre a história e literatura, que foram, inclusive, comentadas pela Joss na primeira parte da palestra, elas também são muito acessíveis através da obra do Ariano Soassuna. Então, foi muito rico nesse aspecto também, porque tem pessoas como, inclusive, a Lara, que estão estudando literatura, a literatura como fonte histórica, ou a história intelectual, e pessoas aqui presentes ou pessoas que vão assistir a essa palestra posteriormente, que poderão se beneficiar disso, para outros autores, inclusive, como trabalhar com história e literatura. Então, fica aqui o meu agradecimento e vou passar agora a palavra para as palavras finais da Jossi e depois, ao final, a Júlia vai dar os recados relativos à lista, relativos a outras coisas do Lapete. Então, muito obrigado a todos os que estiveram aqui presentes hoje, a todos que estarão assistindo a essa palestra no futuro através da gravação e, principalmente, através da Jossi, que mais uma vez fez uma palestra brilhante aqui no nosso laboratório. Obrigado, Jossi. Eu que agradeço, professor. Primeiro, prazer de lhe rever, a gente se encontrou da última vez na defesa, que foi praticamente uma semana antes de fechar tudo com a pandemia. Veio essa pandemia, a gente fez a intervenção anterior e, nessa, mais uma oportunidade, eu digo a vocês, do núcleo, do laboratório, a você, sempre que precisar, e se eu puder contribuir, eu estarei à disposição, né? Como eu disse, eu estou desenvolvendo um braço da pesquisa, onde eu estou investigando a relação dos intelectuais com a ditadura a partir do caso de Ariano Suassuna e, essa pesquisa, eu estou trabalhando exclusivamente com os periódicos, com os artigos dele no jornal, tentando identificar as ideias políticas e aí eu faço uma relação entre a história intelectual e a política. Então, quando eu terminar essa pesquisa e que tiver um produto, se vocês quiserem, quem sabe, da próxima oportunidade, a gente traz essas reflexões aqui também, que, assim, gente, vão sempre mudando, tem umas coisas que eu falei aqui para vocês que vieram para mim depois da tese já pronta, fazendo outras coisas que a gente continua estudando, né? Então, é natural que a gente vá descobrindo muita coisa. Agradecer a oportunidade e fiquem à vontade para poder analisar, para poder se debruçar sobre a tese. Se quiserem mais material, base sobre literatura, eu vou colocar só aqui o meu e-mail, porque aí, quem quiser, é só entrar em contato comigo e eu disponibilizo. Tem algumas coisas já em PDF e aí eu disponibilizo, certo? Assim como esteja. E você, falou tanto que queria uma musiquinha que eu acho, então, eu vou perguntar se eu posso terminar a minha fala, o meu agradecimento com a musiquinha também. Será que pode? Pode, pode, estamos esperando. Para não fugir ao tema, essa música, gente, na verdade, eu fiz, na verdade, é um poema de Ariano Suassuna que vai entrar bem nessa ideia da importância do pai, da família, na vida dele e tudo mais, na obra dele também, essa repercussão. É um poema chamado Fazenda Kauan que eu atribuí uma melodia, certo? E só o refrão que é meu, tá? Então, para não fugir aqui do tema, sei lá, poderia cantar Barões da Pisadinha, mas não, eu vou cantar, brincadeira, eu vou cantar essa musiquinha aqui para vocês e, mais uma vez, deixo aqui a minha gratidão precisando, é só chamar. pior, não está um pouquinho desafinado. aqui morava um rei quando eu era meia, vestia ouro e castanho no jivão, pedra da sorte e sobre o meu destino pousava junto ao meu seu coração para mim o seu cantor era divino quando a som da viola e do boidão cantava com voz roca desatino o sangue e o risco nas mortes do sertão mas mataram meu pai e desde esse dia eu vivi como um cego sem meu guia e se para o sol pode segurar sua efígio me queima eu sou atreza eu abraço aquele alho pele ao seu acesa espalho e o amor a extensão amante o carro sem dança minha vida mista lugar amor e a sem dança minha vida mista lugar amor e a amor e a É isso. Está desligado o microfone. É o que eu falei, estava falando. Muito obrigado, realmente. Esse foi o fecho de ouro aqui da palestra. Eu que agradeço. E ainda bem que a gente gravou aqui também a música. Júlia, você quer dar os últimos recados do Lapete? Então, gente, reforçando que durante a palestra nós tivemos duas listas de presença. Eu joguei aqui no chat uma última vez. Então, os inscritos pelo SED vão assinar a primeira lista de presença e os inscritos na palestra individual vão assinar a segunda lista de presença. Assinem, porque depois eu vou fechar a lista e aí vocês não vão poder assinar. Eu também coloquei o link do repositório da Rural aqui para vocês poderem pesquisar a tese da professora, caso tenham interesse. E também as nossas redes sociais. O e-mail, o Facebook do Lapete, Instagram e também nosso canal no YouTube. Para aqueles que têm interesse em participar como voluntários do Lapete, vocês podem comunicar a gente através do e-mail com os seguintes dados. CPF, o link do currículo LAT e o nome de vocês. Agora, eu vou encerrar. E é isso. Parabéns, professora, mais uma vez. E muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Nesse momento, a gente vai encerrar a gravação. Não se esqueçam que no mês que vem temos mais uma Tese em Debate. Obrigado a todos. Bem-vindo.